Está a pensar comprar um carro telecomandado para oferecer ao seu filho no aniversário? As suas colunas sem fios avariaram e vai ter de as substituir? Vai oferecer um telemóvel a um familiar? Saiba o que deve ter em atenção antes de comprar um equipamento de comunicações eletrónicas para que seja seguro para si e para todos. Mas de que tipo de equipamentos estamos a falar? De todos os equipamentos de comunicações sem fios, ou seja, equipamentos de rádio, como por exemplo, telemóveis, brinquedos telecomandados, computadores portáteis com Wi-Fi ou com Bluetooth, monitores áudio para bebês, comandos de garagem ou de veículos, entre tantos outros. Estamos também a falar de equipamentos de comunicações com fios, como por exemplo, computadores e impressoras multifunções sem Wi-Fi e sem Bluetooth, e telefones com fios. E o que deve verificar quando compra o equipamento de comunicações sem fios, ou seja, equipamentos de rádio? Quando comprar um equipamento, como por exemplo, um carro telecomandado para o seu filho, deverá verificar se o equipamento tem a marcação CE, no carro e no telecomando, o que garante que estão conformes com a legislação da União Europeia, a declaração UE de conformidade, em português, a marca e o modelo, ou o número de série ou o número de lote do equipamento, as instruções e informações de segurança, em português. Estes elementos são obrigatórios e devem constar em todos os equipamentos de comunicações sem fios, quer seja um telemóvel ou uma coluna sem fios. Mas afinal, o que pode acontecer se comprar um equipamento que não cumpra estes requisitos legais? Os equipamentos que não cumpram estes requisitos legais podem colocar em risco a segurança e a saúde dos utilizadores, bem como interferir de forma muito negativa com outros equipamentos, alguns deles prioritários em termos de saúde ou segurança, impedindo o seu normal funcionamento. Pode ser especialmente grave se essas interferências envolverem, por exemplo, equipamentos médicos ou radares de aviação. E se quiser comprar um equipamento de comunicações eletrónicas com fios, sem ligação, Wi-Fi ou Bluetooth, por exemplo, um telefone com fios, os requisitos são os mesmos? Deverá ter em conta os mesmos requisitos dos equipamentos de rádio. No entanto, a declaração UE de conformidade não necessita de acompanhar o equipamento. Caso encontre equipamentos que não tenham todos os requisitos necessários, informe a Anacom para a rede cm.anacom.pt Contamos consigo. Para mais informação, consulte o guia que preparámos para si no portal do consumidor da Anacom em anacom-consumidores.pt Porque um consumidor informado faz melhores escolhas, pare, verifique e compre em conformidade. Para mais informação, consulte o guia que preparámos para si no portal do consumidor da Anacom em 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 Anacom em